Eu costumo falar para o pessoal, usar essas bikes de spinning é muito bom para você manter o seu metabolismo acelerado Essa daqui está com preço ótimo, o link está aí na descrição, tá bom gente? Para quem quiser pegar, já acessa o link na descrição O bacana é que ela já é mais robusta, 8kg, o Jim Fit Ela é spinning mecânica e eu gosto dessas bikes porque às vezes está calor demais, às vezes está muito frio, às vezes está chovendo E você não quer sair para treinar, mas você quer manter o seu metabolismo acelerado para estar consumindo gordura E estar consumindo o seu processo de emagrecimento, é muito legal ter uma bike Muita gente que treina forte mesmo tem bike em casa e muitas pessoas tem a bike em casa para fazer manutenção Então é uma dica, eu falo para vocês, comprar equipamento esportivo não é gasto, é sempre investimento Você só tem que usar, só isso você tem que fazer, mas do resto você nunca está gastando Ela ainda tem a medição de pulsação ali, tem um computadorzinho de bordo E ela é bacana porque ela é uma bike que suporta até 120kg, então é bem legal Então se você estiver com bastante peso, é até uma bike para você começar Às vezes você está muito pesado e fala, cara eu não queria ir para uma academia estando tão obeso Eu acho que eu vou começar a fazer uma bikezinha só para dar aquela esquentada, alguns meses Depois eu vou começar a treinar, entendeu? Então dá para você usar de várias maneiras Eu, por exemplo, estou usando muito essas bikes de spinning antes de começar a fazer musculação Até para eu poder tranquilizar minha mente também Então eu chego lá no centro de treinamento, cara, eu subo na bike de spinning Começo a pedalar, pum, 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 fico ali uns 5, 10 minutos Faço minha bike, coloco a mente no lugar, dou aquela tranquilizada Daqui a pouco eu vou para a minha musculação focada, porque treinar focado é outro nível, né galera? Ela possui 50 níveis de resistência, 120 kg, roda de inerça 8 kg, muito legal, muito boa O assento é ajustável, o guidão se adapta às necessidades do usuário Ela possui o freio de segurança Possui roda de transporte para facilitar o movimento legal no chão Aqui, ó, para você levar para frente e para trás dela, tá? Tem as rodinhas É, você treina sem impacto, isso aqui é muito legal, das bikes de spinning Então mesmo você que está muito pesado Cara, você faz seu exercício sem impacto, entendeu? Sem zoar o joelho, sem machucar o joelho Então muito gostoso, pessoal, é uma coisa que compensa muito Tendo condições financeiras, cara, não fica pensando muito não Arremata a sua bike e começa a treinar Bike não é gasto, pessoal, pode ficar muito tranquilo Que essas bikes é investimento Ela é muito robusta, só as rodinhas na frente, tá vendo? Então é muito gostosinho de treinar Se ajusta o banco aqui, deixa ele perfeitinho para você E começa a fazer seu treino, né? Começa a se exercitar ali, tá? O preço está ótimo, estava em 1999, que já é um bom preço já E baixou ainda, está em 156,24 Dá para pagar até 10 vezes, 150 reais, 62 centavos sem juros O bacana de você ter bike em casa também Que não é só você que treina, né? Todo mundo da sua família pode treinar Então, às vezes você quer comprar para a sua esposa treinar Sabe? Seu marido treinar Até, tipo assim, criança não dá, né? Porque a bike é meio alta Então você tem que conseguir alcançar Mas até idoso para treinar, sabe? Compensa, eu gosto muito Bikezinho é uma coisa que eu curto demais Zero impacto Você bota o peso que você quer Vai mudando os treinos Vai diversificando os seus treinos Nossa, cara, é um investimento muito legal Tá? Bikezinho é uma coisa que compensa muito O link está aí na descrição Acessa Se você garantir a sua volta aqui depois E conta para a gente Tudo o que você achou Tá bom? Deixa o gostei Se inscreva no canal Ativa o sininho Com qualquer dúvida Coloca nos comentários E tá esse Não partindo